Gustavo Rigueirau, 36 anos, cozinheiro, há 17, apaixonado por comida desde os 14. Foi só quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, que eu comecei a ver como uma profissão. E era uma coisa de amor, de você transmitir emoção, de você transmitir carinho. Eu entrei em último na faculdade, eram 50 pessoas no curso, eu entrei em 50. Cara, foi que nem jogar uma granada numa máquina de lavar, assim, sabe? Foi tipo um bum. Cara, eu ia pra biblioteca ler, ler, assim, ler e pegar um livro, tipo, cara, comida da Tailândia, comida do Vietnã, comida do Brasil, comida dos Estados Unidos, comida da Europa, comida do Japão, comida da ilha, comida do cara que mora no mar, comida do cara que mora na montanha, tudo, 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 tudo. E aí foi que o mundo se abriu, cara. Aí eu, em dois anos, acho que eu devo ter faltado uma vez, assim. E me arrependi na vez que eles, que eu faltei, porque eles ensinaram a fazer massa folhada. Então eu falei, caralho, faltou um dia da massa folhada, eu não acredito. No programa de hoje, torta de limão. Mas não é uma torta de limão como a gente conhece na casa da gente, né? Com leite condensado, aquelas paradas todas. Eu vou fazer pra vocês agora uma torta de limão que eu gosto muito. Eu posso dizer que é a minha torta predileta de limão. E ela é uma mistura de uma base de biscoito amanteigada, bem crocante, bem delícia, assim, com duas receitas. A receita do lemon curd, que é uma receita tradicional inglesa, que muitas vezes é usada como recheio de bolos, ou mesmo alguma cobertura. E uma torta de limão que existe na França, que se chama tarte au citron. Não sei se estou falando certo o meu francês, pardon my French, não sei muito bem. Mas eu acho que é isso. E essa massa, ela vai muitas vezes farinha de trigo. Então eu fiz uma receita, que é um blend dessas duas, ou seja, o creme de limão, delícia, geladinho, pá, na moral. Só que junto com um recheio sem farinha, né? Porque, pô, já vai farinha na massa, então não precisa ter farinha no recheio também e tudo mais. E aí, junto com isso, a gente vai fazer um merengue bem bonitão, daqueles de queimar no maçarico lindo. E vai decorar com os pistachos. Pra começar a fazer essa torta, a gente precisa começar a massa. Então vamos nela. A gente vai pegar um bowl grande. E aí a gente vai colar aqui na geladeira e vai agarrar a manteiga e o açúcar aqui no instante. O que vai rolar? A manteiga aqui, ó, como vocês vão ver, estão belíssimamente preparada pela produção. Obrigado, produção. Ele tem cubinhos pequenininhos e ela está gelada, né? Eu vou apertar aqui, ela não desfaz. Então o que a gente vai fazer? Vai jogar toda a manteiga dentro do bowl. Então vamos jogar o açúcar aqui na moral. Eu vou começar a apertar e a fazer uma amizade maneira aqui da manteiga com o açúcar. Beleza. A gente misturou bem, mas ainda existem pedacinhos de manteiga geladas lá no meio. É isso que a gente quer. Então a gente vem na sequência e junta a nossa farinha de trigo. Farinha de trigo. Lá dentro. Nossa, Gus, você postura de uma vez, não vai dar shabu? Não, não vai, cara. Relaxa. A gente vai mexendo mais uma vez com a ponta dos dedos. Temos aqui a nossa massa, os nossos ovos caipiras. Só que tem uma coisa muito importante quando a gente for separar os ovos. A gente vai guardar as claras e guardar as gemas. Com as gemas a gente vai fazer a nossa massa. Com as claras a gente vai fazer o nosso merengue que vai cobrir a torta. Mas, né, uma coisa de cada vez. Roma não foi feita em um dia. Então a gente vai pegar ovos caipiras orgânicos, bonitos, com uma gema linda. Vai vir aqui, ó. Vai pôr o nosso dedinho na mural. Temos aqui as nossas claras. As nossas claras a gente vai guardar na geladeira pra gente fazer o nosso merengue. E vamos deixar as nossas casquinhas aqui de lado. E vamos, mais uma vez, usando aquela técnica, né? Uma mão só dentro da massa. E aí, enquanto a gente mexe, a gente joga. Cuidado pra não jogar as gemas em cima da sua mão, tá, gente? Já fiz isso. Não é maneiro. Vamos botar isso aqui de lado. E vamos continuar mexendo. A gente vai pegar uma pitada, cara, a menor pitada de sal que você conseguir colocar. Então a gente vai fazer o que agora? Já tá toda a massa no esquema. Vamos aqui na geladeira. E vamos agarrar o nosso leite. E bem na mural, acrescenta um pouquinho e vai mexendo. E vocês vão ver que a massa começa meio que a fazer uma união aqui dentro do bolo. E aí a gente vai pegar a nossa massa, que já tá praticamente pronta. E vai pôr em cima da bancada. Rola pra lá, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá. Vocês veem? É uma massa bem bonita, bem homogênea, bem lisa, né? Não tem nenhum ponto de farinha ou nenhum ponto de nada. Ah, nossa, Gustavo, não tá lisinha como uma de pão. Tem umas rachadinhas. Não faz a menor diferença. É isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma faca. Uma faca de cozinha, gente. Normal, nada de facas grandes ou nada. A gente vai dividir ela em quatro partes. Agora a gente vai pegar todos esses pedaços de massa, vai embrulhar no papel filme e vai deixar descansar na geladeira por uma hora. Até a gente for abrir ela pra fazer a nossa torta de limão. Se você quiser já pegar ela daqui e já colocar no freezer pra congelar, pode fazer também. Não faz a menor diferença. A única coisa que a gente tem que respeitar é que na hora de descongelar, não pode colocar no micro-ondas, no forno ou de qualquer outro jeito. A gente tem que deixar ela congelar naturalmente. O recheio é muito, muito, muito fácil. A única coisa que vocês vão precisar é de um bowl como esse. O bowl eu já deixei ele ligeiramente aquecido, mas se vocês não quiserem aquecer ele antes, não tem o menor problema, não faz a menor diferença. Eu só aqueço ele antes pra dar uma acelerada no processo de fazer o creme de limão, que eu vou mostrar pra vocês já já. Então o que a gente vai colocar dentro desse bowl? A gente vai começar pelo creme de leite. E o açúcar. Vamos pegar um fuê. E aí a gente vai na maciota jogando o açúcar e dissolvendo dentro do creme. Então já fez aquela endurecida. Aí a gente vai passar para os outros ingredientes, que são, na sua grande maioria, ovos. A gente vai dar a textura dentro desse recheio com os ovos. Não vamos quebrar os ovos direto da massa. Vamos quebrar eles separados. A gente vai precisar de nove ovos. A gente vai dar uma furada nas gemas, em geral. E vai misturar. Nessa hora vai ganhar uma cor bem amarelinha, bem bonita. E agora a gente vem com os ingredientes, o ingrediente principal da nossa torta, que é o limão. Aqui a gente está usando o limão siciliano, tá, gente? Esse limão amarelão aqui, bonitão, bem maduro. Vamos usar somente as raspas dele em primeiro lugar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vem barbeando o seu limão. E aí, ó, vocês vão ver que quando vocês chegarem no final, toda a raspa fica nessa parte de cima. A gente só vem aqui, gira e derruba. E aí a gente vai juntar a raspa de cinco limões. Como a gente tem uma produção maravilhosa aqui, eles já fizeram os outros pra mim. Então, pra dentro. vai cortar o nosso limão ao meio e vai espremer. Aqui também, graças a nossa produção maravilhosa, já temos o suco de cinco limões. Então, o que a gente vai fazer? Vai derrubando e misturando na maciota. agora, com todo o recheio pronto, a gente vai levar ele pro banho-maria. A gente tem aqui uma panela com água. A gente vai deixar esse recheio aqui e a gente vai cozinhar ele até ele chegar na temperatura de 60 graus. vamos ver se ele já atingiu os 60 graus. Sim, já temos 60 graus. Lindo. Então, vamos deixar o nosso termômetro aqui de lado. Vamos colocar um paninho. Nunca apoiem, gente, um vidro quente numa superfície fria, tá? Tem um passo que é muito, 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 muito importante. Estou pegando aqui alguns apetrechos para explicar pra vocês. A gente tem aqui uma jarra, né? Uma jarra belíssima, reconheço. e aí a gente tem uma peneira. O que que a gente vai fazer? A gente, muito na maciota, vai pegando esse recheio, vamos segurar com essa mão assim, e vamos passando dentro do negócio. Por que a gente tá fazendo, tendo esse trabalho agora? Na hora de rechear a nossa torta, vai ser muito mais fácil a gente rechear a nossa torta dentro do forno do que a gente encher ela de um líquido, né? E levar ela pra dentro do forno. É bem capaz que você, no meio do caminho, vá derrubando tudo. Por que que a gente dá essa também coada? Pô, a gente vai ter uma textura muito mais lisinha, muito mais sedosa se a gente tirar todos os pedacinhos de limão. E, pela temperatura que a gente atingiu aqui, todos os óleos essenciais, ou seja, todo o perfume maravilhoso do limão, todo o sabor. Passou do limão, né? Da casquinha do limão que a gente raspou pro creme. Todo o gosto de limão do creme está no creme e não mais no limão. O limão passou a ser só uma casquinha. Vamos colocar aqui. E aí, a gente já tem o nosso recheio aqui na jarra pronto pra ir dentro da forma. então quando a gente tiver com a nossa forma dentro do forno lá com a assadinha, a gente só vai e vai virar o recheio lá dentro. vamos agora fazer a abertura da nossa massa como a gente fez. Antes, a gente pegou um daqueles saquinhos de supermercado, que a gente sempre pega do supermercado mesmo. E aí, a gente tem outro saquinho no mesmo esquema no mesmo supermercado. Eu compro no supermercado diferente pros caras não suspeitarem, tá ligado? Aí, a gente deixa ela aqui de lado e aí a gente vai abrir num esquema muito legal que vai ser bem fácil, não vai grudar nada, vai ser mamão com açúcar. a gente vem aqui, né, nas nossas massas. Eu vou pegar, eu peguei duas, mas eu vou deixar uma aqui de lado. Se eu precisar, eu vou usar ela. Se não, nem isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa, vai levar ela na geladeira por mais ou menos uns 10, 15 minutos pra ela ganhar um pouquinho de forma de consistência e aí a gente vai abrir ela dentro da nossa forma de tartelete. Então, ó, nossa massa já tá no jeito. A gente vai tirar aqui o plástico na moral e aí com muita confiança vamos trazer a nossa tartelete. Como a massa vai tá fria, vai tá bem mais fácil de fazer isso aqui com ela. Aí a gente vai puxar também essa camada. Na moral. E aí a gente vai fazer o seguinte, gente, a gente vai com muito cuidado, a gente vai pegar o nosso dedo, a gente vai fazer um ganchinho assim com ele, vamos levantando a massa e vamos pressionando ela no fundo. se a massa rasgar a gente como ela está aqui ameaçando rachar, não tem problema. O pedaço que tem a massa a gente coloca e o pedaço que não tem a massa a gente faz o que? A gente dá uma apertada no fundo, vem com a massa que está em folha e vamos colando na borda e vamos acertando a espessura. E com uma faquinha afiada, a gente vem aqui, ó, e aí a gente vai furar todo o fundo da assadeira. A gente vai levar a torta para assar a 180 graus por mais ou menos de 20 a 25 minutos até que ela fique parcialmente moreninha e aí nessa hora a gente vai entrar com o nosso recheio. A nossa torta já está no esquema bem bonitona. Cuidado para nos queimar, gente, pelo amor de Deus. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocá-la na parte de baixo do forno. Viram, né? Eu assei na parte de cima porque a parte de cima é a parte mais quente. Agora eu vou trazer para a parte de baixo que é a mais fria e vai rolar o nosso recheio. Lembra que a gente colocou o recheio na jarra? Dá uma deslizada na grade para fora e ó, um, dois, três, e... Já está no limite da crosta. Volta na manha da ariranha para dentro. Só alegria. Agora, enquanto ela termina de chegar, a gente vai mandar ver no merengue. Para fazer o nosso merengue, a gente vai pegar um bowl. É importante que esse bowl caiba na boca da panela, sem encostar no fundo da panela. Vamos pegar o nosso fuê. E lembra das claras que a gente guardou lá atrás da receita quando a gente tirou as gemas para fazer a massa? Olha isso aqui. Nada se perde e tudo se transforma. Vamos colocar dentro do bowl. Vamos pegar o nosso camarada açúcar. Vamos colocar aqui. e aí o que que acontece? A gente vai levar isso aqui para o fogo. E aí a gente vai mexer até que a gente não consiga sentir nenhum grãozinho de açúcar com os dedos. A gente já tem aqui as nossas claras com o açúcar completamente derretido. Cuidado com aqui com o pano que está quente. Vamos colocar aqui dentro. vamos abaixar a trava da batedeira e bater sempre em uma velocidade pequena primeiro e depois em aumentar. Vamos lá. Ah, temos! E aí o que a gente vai fazer? A gente consegue um saco de confeiteiro desse em lojas especializadas de confeitaria ou mais uma vez nossa grande amiga internet descolando tudo que a gente precisa você pode tranquilamente pegar uma uma dessas é uma saco de confeiteiro em alguns lugares também se chama sacapucha tem vários nomes então a gente tem aqui o nosso saco legal, no limite a gente vai deixar ele de cantinho aqui de lado rapidinho vamos ver a nossa torta opa, a nossa torta está pronta com muito cuidado vamos tirar a nossa torta do forno e temos a nossa torta de limão assada bonita agora com o nosso merengue na mão com a nossa torta fora do forno a gente vai montar a nossa torta a gente vai fazer uma decoração bem bonita com o merengue em cima dela e depois vai tostar com o maçarico como a gente vai fazer essa decoração? opa, não se faz não meu amigo a gente vai segurar sempre gente com a nossa mão assim na parte de cima do saco de confeiteiro a gente nunca vai apertar no meio do saco de confeiteiro assim como uma pasta de dente a gente sempre vai trabalhar aqui em cima e conforme o merengue for acabando a gente vai girando o saco eu vou mostrar aqui como eu gostaria de fazer mas se você quiser fazer de alguma outra forma você fica à vontade isso aí temos e a gente vai fazer o seguinte vamos pegar a torta vamos ligar o nosso maçarico e cara, de verdade é muito rápido não segurem assim e viajem nossa, tá tostando porque você vai derreter a torta é bem de leve temos isso aí vamos só deixar ela aqui de lado porque eu vou escolher um prato bem bonito pra gente fazer isso agora já temos aqui um laranja que vai dar um contraste lindo então vamos botar a torta de lado de novo pra gente cortar com segurança massa crocante cortando até o final e aí a gente pega os nossos pistaches mais bonitos e coloca decorando pra que a pessoa que coma ela tenha a sensação de pistaches crocantes a cada mordida vamos provar esta delícia então, antes disso eu quero compartilhar com vocês massa tostadinha creme firme delícia merengue tostadinho também pistache por cima assado olha olha a facilidade que corta nossa a massa amanteigada o recheio azedinho na medida o docinho do merengue crocante do pistache nossa senhora peraí tem que dar mais uma então gente esse foi mais um do Simples ao Espetacular eu espero que vocês tenham curtido façam dividem com quem você gosta dividem com o vizinho 12 pedaços você pode distribuir no bairro todo mandem bronca que eu vou continuar aqui comendo a minha torta de limão e eu vejo vocês na semana que vem valeu sem palavras não sei dizer só sentir não sei o que vocês tenham curtido 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 Tchau.